E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e estou aqui pra mais um Conselhos Lúdicos. Eu tô vivo, gente, calma. Eu peguei uma infecção, que eu estou culpando a água do Rio de Janeiro por causa disso, mas eu já tô me medicando, já tô voltando. Esse vídeo era pra ter saído na quinta, não consegui terminar, então por isso que ele veio agora, na segunda. Eu tô me recuperando bem, tô tranquilo. Não fiz live na Twitch, não consegui fazer live na Twitch, mas talvez a gente volte em breve aí. Tô me medicando, tá tranquilo, não é Covid. Já vi gente falando aí que eu estava com Covid, não é Covid. Foi uma infecção, mas eu já tô melhorando, beleza? Mas hoje eu vou falar aqui do Conselhos Lúdicos que a gente gravou. E pra quem não conhece o Conselhos Lúdicos, é um programa do canal, um programa do Aftermath, que envolve três mídias sociais do canal. A gente faz a pergunta no Instagram, no domingo antes da gravação, quando tem uma pergunta ali muito diferente do que já foi feita e muito importante, a gente, ó, pá, coloca ela, já fala dela ali, já dá uma esquentadinha. E na terça-feira a gente grava ao vivo lá na Twitch TV do Aftermath. E aqui no YouTube vem um corte, não tem o programa completo, não são todas as perguntas, a gente coloca só algumas aqui. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath BG, escolha qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E lembrando que qualquer um dos três planos você já participa de sorteios aqui no canal. E aos nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que é uma loja com um rooftop maravilhoso no centro do Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar, botar pra aquele rooftop, às vezes ia pra lá, só pra ficar de bobeirinha, olhando pro nada, sentindo ventinho e tal. Mas também é uma loja online, então você pode ir no site deles comprar, que eles vão despachar pra todo o Brasil. A Tunus, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, essas camisas temáticas de jogos tabuleiro que são bem bacanas. E porta-dado de couro que não rasga, galera. Você pode abrir, botar na caixinha, fecha ali depois, pá, funciona, consegue jogar. Só produto bacana. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Ah, e antes de ir pro vídeo, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, que ajuda a gente absurdamente. Beijo forte, abraço. Se for ser de casa, mete a máscara. Até mais. Hype pode estragar a experiência. Já cheguei a falar sobre isso aqui. Pra mim, o hype só estraga a experiência se a pessoa entrar no hype. Eu odeio essa palavra. Teve um cara, uma vez, que virou Vinhos é Hype. Já passou. Porra, vinhos é um jogo foda. É um jogo que tá no mercado há muito tempão. O Vitor Lacerda, puta jogão. Não existe hype no Vinhos. Sacou? Eu acho que hoje, o hype que existe é de comprar. Todo mundo tem um desespero absurdo pra comprar e não ficar de fora dos jogos que são anunciados e lançados. Esse, pra mim, é o grande problema do hype hoje em dia. A pessoa, ela quer estar no bolo de quem comprou o jogo. Ela não quer falar que, ah, não, isso aí eu deixei passar. Aí acaba entrando no hype e comprando um monte de merda por aí. Eu acho que o hype só estraga se você fosse esse cara que vai no hype de comprar. E não no hype se o jogo é bom ou não. Se o jogo é bom ou não, você pode ir no Ludopedia, você pode ir no Board Game Geek, saber sobre o jogo, ver quais são as mecânicas, o que as pessoas já falaram sobre o jogo. Você pode chegar e ver isso tranquilaço, cara. Sacou? Pode ver isso tranquilaço, sem estresse. Mas, obviamente, depois vai ter um monte de review por aí. Vai te ajudar um monte de coisa. Um monte de review pra poder te estabilizar, tu ficar ciente. Mas você só entra, você só cai no hype se você quiser. Isso no hype do jogo bom ou não. No hype da compra você entra porque tá indo na modinha. Tá todo mundo falando que quer pegar, vai pegar, vai pegar, e tu quer comprar também. Eu já vi grupo aí que duas pessoas do mesmo grupo compraram a mesma cópia do jogo. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido duas pessoas que jogam direto junto comprar o mesmo jogo. Não faz sentido. Ainda mais jogo pesado, que não tem aquele cara Ah, eu vou jogar com a família. Ah, eu vou não sei o que. Não, não existe isso. Jogo pesado tu não vai jogar com a família. Vai jogar com os teus amigos que jogam sempre com você ali. A galera entra muito no hype de comprar, de falar que tem, e esquece de jogar. Tem algum site confiável pra comprar BG na gringa que você indique? Vários, né, cara? Antes de 2014. 2014 ou 2015? Antes de 2014. Grande parte das coisas só comprava lá fora. Só tinha como comprar lá fora. Não tinha um mercado no Brasil. Aliás, até hoje ainda não tem um mercado. O nosso mercado é muito pequeno. É ridiculamente baixo. Mas eu sempre comprava lá fora. Sempre comprei na Cool Stuff, Inc. E no Minatory Market. Sacou? Na verdade, quem comprava mais no Minatory Market era o Márcio. Eu comprava mais no Cool Stuff, Inc. E lá na década de 90, início do século, eu comprava na Water Store, que é uma loja que fica em Nova Jersey. Agora, essa aqui é sobre o jogo que acabou de sair pela Galápagos. Telestration é legal? É muito legal. Eu já me diverti bastante no Telestration. Ele já foi indicado em vários vídeos aqui no canal. A sua noveno foi o Top Party Games, Top 10 Party Games. Ele foi indicado. É um jogo que eu gosto, só que ele tem um problema. Todo mundo tem que entrar no mundinho ali. É porque é muito relativo esse lance de entrar no mundinho. Mas como ele é um jogo onde você vai interagindo com as pessoas, passando as palavrinhas, as pessoas têm que entender qual é desenhar e fazer qual é. Se no meio tiver uma pessoa de má vontade, uma pessoa que não está afim de fazer a parada funcionar, não está afim de estar ali jogando e tal, não sei o que, ela pode escrotizar a parada. Sacou? Mas isso é a maioria dos jogos de Party Games com interação pesada. Por exemplo, eu fiz lá no Instagram... Falei o nome do jogo, o que eu acho do jogo. Me perguntaram sobre o Kupi. Pô, tem uma galera que é apaixonada pelo Kupi. Eu também gosto do Kupi. Mas ele é um jogo altamente sensível à mesa que estiver jogando. Se as pessoas que estiverem na mesa, entram na queda de... Eu sou o Duque, pego dinheiro. Eu sou não sei o que, pego dinheiro. Não sei o que, não sei o que. Vou roubar não sei o que. Não sei o que, vou te matar. Se a galera não entrar no mundinho, na zoeira, de tentar mentir, de tentar dar o K.O. e tal, não sei o que, não vai funcionar o Kupi na mesa. Não vai funcionar. Sacou? O Kupi não vai funcionar. Você precisa ter um grupo que esteja disposto para entrar no mundinho e se divertir junto. Fazer piadas, zoar um ao outro e por aí vai. Como higienizar as caixas dos jogos? Acho que é algo importante e muita gente não sabe. Cara, eu no máximo passo um pano seco para tirar a poeira. Passo um pano seco, uma flanela. Passo, tiro a poeira e é isso aí. Aqui em casa, como bate muito sol, não tem problema de mofo. Se bem que teve uma caixa de um jogo meu que fica perto da parede do banheiro que deu uma desfascada. Mas beleza, não tem muito estresse. Mas eu passo um pano seco. Se você mora num lugar muito úmido, por exemplo, no Rio de Janeiro, se você mora perto da praia, tem muita maresia. A pessoa chama de salitre, né? Aqui no Rio a gente chama de maresia. É muita maresia e tal, não sei o que. Porra, quem tem computador, mora perto da praia, tem que ficar usando borrachinha para limpar os contatos direto. Os contatos vão oxidando e tal. Então, se você mora num lugar onde a umidade é grande, você vai ter que ter algum produto antimofo para colocar. Eu, Fabrício, quando eu tive esse problema, eu comecei a separar aqueles pacotinhos de sílica e comecei a colocar dentro das caixas para tentar pegar a umidade. Beleza? Fabrício, quais jogos você gostaria que tivesse um reprint? E ou que fosse lançado finalmente no Brasil? Cara, eu não vou nem pensar em mim. Eu já estou no hobby há muito tempo. Eu tenho amigos que estão há muito tempo no hobby. A gente tem acesso a vários jogos. Mas pensando mais na galera nova que chegou, eu gostaria muito que tivesse reprint de jogos cooperativos que ajudem a galera a entender esse modo de jogo, jogar junto. Por exemplo, o Robson Cruzoé. A Conclave já conversou, a gente já falou aqui em live, está vindo a próxima edição aí com expansão, com correção no manual. Vai ser um 2.0 e tal. Então, eu torço muito para ter isso. Para vir lá de fora, tem vários jogos que seriam muito bons trazer lá de fora, e jogos mais antigos. como, por exemplo, o São Petersburgo. Eu anotei essa semana porque foi uma pauta. O Rafael Studert levantou lá no grupo. Aí eu tenho aqui, tem anotado. São Petersburgo. Aí, sem sacanagem, está aqui anotado. Com letra de bicho, porque eu escrevo muito mal. Mas está aqui. Aí eu fiz uma lista e mandei para ele do que eu gostaria, para ele tentar fazer um roteiro em cima disso. O Betrayal at the House on the Hill, que é um cooperativo de terror, e ele é um jogo que você precisa ter traduzido. O Betrayal, até quem sabe inglês, pode interpretar uma regra errada e fuder o jogo. Por quê? No Betrayal, em dado momento, alguém vira o traidor. E quando você vira o traidor, existe algum tipo de configuração no jogo, ou de regra que muda no jogo, que define o final da partida. Se, ou a galera que continua junto, ou o cara que virou traidor, entender a regra errada, babou. Já teve uma partida muito maneira de Betrayal que eu joguei. E, tipo assim, não foi erro do cara. O cara sabia inglês, mas ele interpretou errado. E cagou o jogo. Cagou. A gente, porra, cagou a experiência na parte final do jogo, quando apareceu um traidor. Então, o jogo precisava muito ter uma versão traduzida dele no Brasil. Laboca, que é um abstrato que eu gosto bastante. E o Azul mostrou que o Brasil tem espaço para abstratos. Agora aqui, ó. Por que o nosso hobby, os jogos usados, são mais caros que os novos? Como assim? Você tá aí, Igor? Foi você que fez essa pergunta. Usados mais caros que os novos. Cara, eu penso, eu penso que isso só acontece quando tem aquele frágil no leilão. Eu já vendi jogo, eu botei uma vez, um Zumbicide Black Plague para vender no leilão. Ele tava R$350 nas lojas. R$350? Eu tava de R$350 a R$400 nas lojas. Eu fiz um leilão, eu botei R$250 no leilão. Sacou? Era usado, eu já tinha jogado. Sacou? Então, por ser usado, já tinha jogado, eu botei no leilão. Cara, o pessoal ficou louco. Eu vendi mais caro o Black Plague do que comprar na loja. Eu vendi por R$380. Um Black Plague usado, em inglês, porque eu comprei um financiamento coletivo. Vai explicar essa porra. Não tem como explicar essa parada. Sacou? Não tem como. A galera entra numa e vai embora. Aí teve um cara que me acusou uma vez no Ludopédia. Na verdade, ele não me acusou diretamente. Ele acusou que existe um grupinho que os amigos vão dando pledge nos jogos para aumentar. Cara, isso não faz o menor sentido, porque se o jogo está sendo vendido na loja por R$350, pode meus amigos todos darem pledge lá para dar lance no leilão para passar de R$350. É só o cara chegar e falar não, R$350 eu não dou. Eu compro na loja. Larga para lá. A gente tem um... É isso que eu venho falando. Foi o que eu falei lá no lance do hype. Tem uma galera que é o hype da compra, dizer que comprou. O cara não pode perder o leilão. Sério, cara. Mas eu acho muito que é essa parada. É... O cara não quer perder o leilão. O cara não quer perder o leilão. Então ele vai ali dando lance. Tipo assim, já perdeu completamente o bom sentido, cara. A parada era para comprar barato porque é usado. Aí o cara para não perder o leilão vai dando lance. É o cara que paga mais caro do que na loja. Vai entender essa porra? Eu não consigo entender, não. Vale a pena jogos com roupagens diferentes como o Splendor? Mesmo que atrapalhe as expansões? Bem, eu não sei se o Splendor na Marvel você perde as expansões do outro. Mas eu acredito que roupagens novas com alterações em alguma coisa da regra vale a pena. Por exemplo, o King of Tokyo Dark Edition tem alterações na regra. Para mim, está ok. Ah, mas não são grandes coisas. Mas mudaram. Colocaram coisas diferentes ali. Acho bacana. Há pouco tempo saiu o Small World World of Warcraft. A grande diferença é o tabuleiro modular. Eu, Fabrício, já fui jogador de WoW e gosto de Small World. Eu quero ter o Small World World of Warcraft. Eu quero. Eu quero ter. E porra, outra parada. Vai trazer para dentro do nosso nicho quem está de fora. O jogador de World of Warcraft vai comprar o Small World World of Warcraft porque ele é jogador de WoW. O cara que é fã da Marvel. O cara que tem um jogo da Marvel aqui do Thanos e o caralho. Vou comprar. Entendeu? A galera tem que entender essa parada. quem fica reclamando. Eu não digo nem que é teu caso aqui que você esteja reclamando das roupagens. Não sei se é teu caso. Mas quem fica reclamando disso não está entendendo que existe uma necessidade de trazer pessoas de fora do nicho. E a gente vai conversar melhor com essas pessoas de fora do nicho se nós fizermos jogos com temáticas de fora do nicho. Então é sempre bom ter um jogo com temática de Star Wars que vem bom a galera de Star Wars comprar o jogo. Marvel World of Warcraft Até hoje não sei como fizeram o de League of Legends também para poder botar aí um jogo temático do League of Legends para a galera poder jogar e ver qual é. Então eu acho que isso aí é necessário. Eu não faço a menor ideia que a Pirnega não joguei o Marvel. Em Pansão É mimimi Exagero Descaso Economia de edição ou nenhuma das opções Aí ele bota risos Cara Em Pansão para mim é comédia É comédia A gente tem que rir Vamos rir Vamos zoar Foi o que eu fiz quando eu abri a live Eu abri a live e falei ó Quem joga board game aí Quem olhou para o teclado hoje para ver se o X estava perto do N É isso A gente tem que zoar Eu vejo uma galera com os discursos mais acalorados agredindo xingando e tal não sei o que Isso não resolve Isso não resolve Diz mais sobre você do que sobre a editora que deu mole Sacou? Eu Fabrício Eu Fabrício Se dentro do jogo está tudo na moral até porque é uma expansão que veio com o preço do jogo base quando foi lançado eu não vejo problema nenhum Agora o cara que é mais colecionador que quer botar a caixinha na estante dele vai ficar puto com essa parada e não tiro a razão dele Não tiro nada da razão dele Mas aí meu amigo não compra Se vai te fazer mal olhar para uma caixa e ver em expansão não compra A galera ela não entende que você pode não querer comprar um jogo Olha que parada foda Você pode não querer comprar um jogo Isso é muito bom gente Isso é libertador Ah o jogo veio escrito errado Caraca não compra Agora eu não vou criticar quem compra eu conheço uma galera que é Twilight Imperial addict desde a versão 1 da versão 2 jogam muito jogavam muito são alucinados por Twilight Imperial e o cara vai comprar e não está nem aí Ah não a regra está na moral os componentes estão na moral então eu vou comprar Ah mas está em expansão Porra estou nem aí isso não faz diferença para mim Mas para quem faz beleza não compra não compra você que está incomodado não compra e para quem está os criadores de contas estão passando pano irmão cada um faz o que quiser eu já zoei eu já zoei sacou eu acho que eu poderia ter zoado mais eu poderia ter tirado uma foto do teclado e botado o X num lugar e o N no outro mas eu só fiz isso na live eu poderia eu só fiz isso na live mas enfim é isso é isso não tem um grupo de amigos meus que a gente vira e falou porra o X e o N estão no mesmo quarteirão minto estão na mesma avenida mas nem estão no mesmo quarteirão sacou bizarro cara bizarro 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 mas para mim é meme é zoação vamos zoar a partir de hoje sempre que tiver algum mole não sei o que a gente vai lembrar vai lembrar do impanção é isso ah vou xingar vou tacar pedra na editora vou não sei o que não sei o que meu irmão isso é só um desgaste para você caraca Fabrício eu sou mega autocontrolado eu não sou mega controlado só que eu entendi que eu tenho que dedicar minhas energias às coisas que realmente importam sabe o que e tipo o impanção não muda nada no meu gameplay não altera em nada sacou outra coisa teve gente falando porra eu vou comprar porque essa porra vai ser rara daqui a pouco teve uma galera que falou vou comprar depois vou vender mais caro porque quando for sair a próxima tiragem vai botar o X lá esperamos que seja feito isso mas tem gente falando já vou comprar essa caixa para ter uma caixa diferenciada e colecionável como manter uma boa coleção sem que um jogo novo apague o brilho do antigo cara para mim não existe isso para mim jogo novo não apaga o brilho do antigo a não ser que seja um 2.0 daquele mesmo jogo por exemplo jogos antigos que eu tenho La Boca que é um abstrato o Abstrato que saiu pela Lune of the Spirit não entampou ele sacou os dois são de pecinha de montar pecinha não apagou sacou eu vejo muita gente falando isso isso é muito um comparativo dos jogos eletrônicos com jogos de tabuleiro quando um jogo eletrônico sai ele tem mais tecnologia mais gráfico do que o jogo antigo então ele acaba atropelando jogando para trás sacou isso não existe nos jogos de tabuleiro no jogo de tabuleiro não existe a tecnologia avançando que o cara fez um jogo mais tecnológico com gráficos melhores do que o anterior não existe essa parada essa pergunta que é típica da galera que vem do jogo eletrônico e acha que um vai substituir outro não vai para mim até hoje não tem um jogo meu novo que substituir um antigo tipo assim chegou esse e matou o antigo teve algum? não não teve olhando aqui eu não vejo ah teve o Xenoshift o Xenoshift eu vendi o Oslof que foi o primeiro para ficar com o Dreamwire mas eu vendi por causa de grana eu precisava de dinheiro na época então eu fiquei com o Dreamwire que tem cartas de evento coisa que não tem no primeiro sacou e fiquei só com o Dreamwire e vendi o antigo lá eu gosto muito do Xenoshift e aí e aí Obrigado.